O Projeto Arpia é o Programa Nacional de Conservação da Arpia, ou Gavião Real, como ele é mais conhecido aqui na nossa região. E a arpia é uma das maiores águias do mundo, considerada a mais forte águia do planeta. E ela ocorre em boa parte do Brasil, mas principalmente aqui na Amazônia, e Rondônia é uma das áreas onde ela ocorre com uma certa frequência. Aqui no estado nós temos um núcleo de trabalho, conhecido como o Núcleo Rondônia do Projeto Arpia, e esse grupo é formado por voluntários, pessoas da sociedade, a maioria dos componentes são biólogos, mas também de outras atividades. E as ações do grupo são voltadas principalmente para atividades de conservação, de pesquisa e sensibilização da população através de ações de educação ambiental. A gente, nos nossos trabalhos de monitoramento de ninhos, a gente conhece 22 ninhos aqui no estado, tem mapeados isso, apesar de que nem todos esses ninhos continuam ativos. A gente tem utilizado o recurso de câmeras TREP ou armadilhas fotográficas. Essas câmeras são instaladas no alto das copas das árvores que têm os ninhos e a gente tem obtido imagens valiosas do comportamento desse animal na natureza. Isso ajuda em uma série de pesquisas científicas baseadas na observação dos hábitos desses bichos. Além disso, normalmente a gente instala essas câmeras, essas armadilhas fotográficas também embaixo, próximos à base do ninho, para não só registrar essas árvores quando elas vêm ao solo, mas também toda a fauna que interage com a espécie naquela região. Obrigado.